A segunda turma do Supremo Tribunal Federal julga hoje pedido de habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula pela suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá. No dia 23 de agosto, em julgamento digital, esse mesmo HC foi negado. Sobre isso eu converso agora via web com o advogado criminalista Jacob Filho. Seja muito bem-vindo, Jacob. Tudo bom? Como vai, Thalita? Tudo bem? É um prazer enorme falar contigo. Prazer é nosso, Jacob. Jacob, explica pra gente. É provável que essa decisão do julgamento online negativa desse habeas corpus aconteça também no julgamento presencial da segunda turma? Olha, é impossível você prever que haja uma negativa, que esse julgamento seja positivo ou negativo. Nós não conseguimos ter esta previsão. Tudo pode acontecer. O resultado é sempre imprevisível quando se trata de direito. Então, o que nós apostamos, o que a gente pensa, nós especialistas do direito, quando você analisa o que se tem ali, o que se veio a público, com as conversas que foram vazadas, com o que se pode obter ali, quando você conversa com todos os especialistas, o que se tem em mãos é que está evidente que o ex-juiz e o atual ministro, o Sérgio Moro, por razões mais do que óbvias, está, sim, suspeito. Ele não poderia cometer, ele não poderia fazer o que de fato fez. As mensagens, então, divulgadas pelo Intercept Brasil e por, enfim, portais parceiros, essas mensagens vão pesar nesse julgamento de hoje? Olha, deveriam e devem pesar. Essas questões, a suspeição, a grosso modo, o termo técnico é suspeição. Mas para que todos possam entender, Thalita, suspeição nada mais. A pergunta que se faz é, para que todos os telespectadores possam entender é, o que se questiona é o seguinte, ele poderia fazer, enquanto juiz, ele poderia fazer o que fez? Um juiz pode pegar aquele que acusa, quando você, a gente tem que olhar para o judiciário, quando se tem um juiz, você tem uma parte que acusa, você tem uma parte que defende e você tem uma parte, que não é uma parte, você tem aquele que julga. Pode aquele que julga interferir, dar auxílio para aquele que acusa? Pode dar auxílio para aquele que defende? Vamos trocar o papel? Imagina que o Sérgio Moro chegasse para o advogado do Lula e dissesse, olha advogado, o que você está fazendo está errado. Se você quer absolver o Lula, vá para tal caminho. Imagina como seria. Foi o que ele fez com aqueles que o acusavam. Não gostei desse caminho, Dallagnol. Não gostei, Deltan, do que vocês estão fazendo. Faça diferente, que eu vou fazer diferente também. Então, por razões óbvias, ele está suspeito, ou seja, ele não poderia julgar daquele jeito. Então, sim, as mensagens podem ser usadas para declará-lo suspeito. Jacob, supondo que a segunda turma declare Moro suspeito nessa ação, nesse habeas corpus do ex-presidente Lula, o que acontece? Declarando ele suspeito, isso não quer dizer que todos os processos da Lava Jato vão se perder, isso não quer dizer que todo o trabalho do ex-juiz Sérgio Moro vai se perder, se perderá. Não é nada disso que eu vejo as pessoas comentando, que tudo, que toda Lava Jato se perdeu. Não é nada disso. Quer dizer que no caso específico do triplex, que é o que está sendo levantado ali, naquele caso em específico, tudo que o Sérgio Moro fez, aquilo sim, aqueles atos em específico, aquilo se perdeu. Aquela condenação em específico não tem mais validade. A grosso modo, é isso que se diz. Lula seria solto nesse momento em que o julgamento fosse finalizado positivamente pela suspeição? O que acontece com o ex-presidente nesse momento? Imaginemos que a segunda turma diga, olha, eu estou tentando usar termos não técnicos, sair do juridiquês, Thalita, para que todos possam entender. Pode ser assim para você? Muito melhor, eu prefiro. Tá bom. Então, imaginemos que a segunda turma diga, olha, o Sérgio Moro foi suspeito naquele momento, tá tudo nulo. Ali eles vão adotar, tem duas coisas que eles podem fazer. Tá tudo nulo, então aquela sentença não tem validade, nós temos que colocar ele em liberdade, como pode dizer, tá tudo nulo, vamos discutir a liberdade em um outro momento. Essas duas coisas podem acontecer. Finalizando esse julgamento da segunda turma, de alguma forma vai para plenário ou não? Vai para a turma toda ou não? Também podem acontecer as duas coisas. Não é matemático, o direito não é matemático. Então essas duas coisas podem acontecer. Pode ir para o plenário todo, para que todos julguem, com o que é bem provável que isso aconteça. É, se você fosse chutar o que vai acontecer, faz o exercício de futurologia, o que você acha que vai acontecer? Plenário, todos julgam. É, mas com uma decisão já da segunda turma ou não? Vai desde o princípio para plenário? Desde o princípio para plenário. E sem data para isso acontecer? Sem data. O Toffoli decide, ele como presidente, sua excelência, o eminente ministro Dias Toffoli, ele quem vai decidir se isso vai para plenário ou não. E daí iria em curto prazo ou médio prazo? Oi, repete. Perdão por interrompê-lo, eu não ouvi. Isso seria em curto prazo, médio prazo, longo prazo? É ele quem decide isso. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal é ele quem coloca os julgamentos em pauta. Ele decide se a curto, longo prazo, é ele quem determina se isso acontece. Vamos aguardar então, né? Sim, vamos aguardar, vamos aguardar. Isso terá impacto, o que é interessante, Thalita, é que isso traz impacto não só na Lava Jato. Isso traz impacto em todos os processos penais do Brasil inteiro. O julgamento de prisão antecipada de segunda instância, se os juízes podem ou não, isso já vem trazendo. Nós, advogados criminais, os promotores, os posicionamentos que são adotados na Suprema Corte Brasileira são adotados pelos juízes no dia a dia. Isso reflete na sociedade como um todo. Isso já vem acontecendo. Então nós estamos aguardando, nós que somos pessoas que estão todos os dias nas cortes inferiores ou mesmo no Supremo Tribunal Federal, isso tem reflexo no cotidiano. A gente pode não parecer, a gente pensa só em Lava Jato, a gente pensa só no ex-presidente Lula, e não consegue perceber que isso tem sim impacto nas pessoas que estão sentadas aí com você, com você mesmo aí e comigo aqui, Thalita. Isso tem impacto no nosso dia a dia. Isso muda o nosso cotidiano. na medida em que decisões tomadas pela Suprema Corte, e eu faço comparações simples, mas desde o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que foi medidas adotadas pela Suprema Corte, como isso, prisões antecipadas, recursos que a gente pode ou não adotar, tudo isso que a Suprema Corte faz, tem reflexos no nosso dia a dia. Recursos que a Suprema Corte adota como válidos ou não, amanhã atinge você, a mim e todos nós. Vamos guardar essa decisão bastante importante então do Supremo Tribunal Federal. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube barra Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse, é só acessar catarse.me barra TVT. A gente agradece.